Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele previvirá, 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 previvirá. Preve Jesus voltará. Amém. 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 Em algum momento da sua vida, você já se sentiu sozinho, como num deserto? Você sentiu medo e até vontade de morrer? Calma, não se assuste Mas esse é o tema no qual nós temos refletido Depressivos O assunto da depressão Que cada vez se torna mais necessário Por conta desse mal, dessa doença se alastrar pelo Brasil e pelo mundo Quando Tiago fala sobre a eficácia da oração de um justo Ele cita como exemplo o profeta Elias E diz que Elias era um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos que nós Você pode ver isso na carta de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18 Mas olha, mesmo Elias sendo o grande profeta que foi Tiago insiste que ele era um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos que nós E é curioso notar que esse guerreiro de oração Esse valoroso homem de Deus, o inquestionável homem de Deus Também viveu momentos de angústia e depressão No primeiro livro dos reis, capítulos 17 a 19 De forma resumida está contada a história do grande profeta Elias Ele atuou como profeta em Israel durante o reinado de Acabe Um péssimo rei Acabe casou-se com uma mulher estrangeira chamada Jezabel Que era adoradora de ídolos, de deuses imaginários E lamentavelmente a idolatria, diz a Bíblia, se proliferou Por influência de Jezabel e Acabe em todo Israel Então Deus mandou o profeta Elias ir diante do rei dizer Que Deus não mandaria a chuva do céu como demonstração de sua tristeza Pela condição espiritual do povo E durante um período de três anos e meio não choveu Durante esse período Elias teve profundas experiências com Deus Quando o Senhor o alimentou de maneira miraculosa Em determinado momento Deus chama Elias e diz assim Volte ao rei Acabe e diga que virá chuva Porém Elias disse ao rei Primeiro vamos chamar todo o povo para o Monte Carmelo E ali Elias diante do povo disse Vamos fazer um sacrifício dedicado ao Deus de Israel E os profetas de Baal Os idólatras fariam um sacrifício dedicado ao Deus Baal E Elias disse o Deus que mandar fogo do céu atendendo o sacrifício Esse será o verdadeiro Deus E é possível que você conheça a história Os profetas de Baal clamaram Porém nada aconteceu Até que Elias orou e Deus mandou fogo do céu Consumindo o sacrifício que estava sobre o altar E toda a multidão gritou Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Em seguida Elias ora e Deus manda chuva E todos os profetas de Baal naquele dia Foram assassinados pelo povo Porque eles perceberam que eles eram impostores Eram enganadores Mas veja Quando a rainha Jezabel soube Que todos os profetas de Baal estavam mortos E foram humilhados Então ela ameaçou Elias E ela disse que Elias morreria por conta Da sua atitude de fidelidade ao seu Deus E eu leio no primeiro livro dos reis Capítulo 19 Versos 13 e 4 Está escrito assim Que quando Elias recebeu A mensagem de Jezabel De que ele morreria Assim como morreram os profetas de Baal Está escrito Olha a reação de Elias Elias ficou com medo Levantou-se para salvar a vida E se foi e chegou a Beceba Que pertence a Judá E ali ele deixou o seu servo Ele mesmo porém foi para o deserto Caminhando um dia inteiro Por fim sentou-se debaixo de um zimbro E sentiu vontade de morrer E orou Basta Senhor Tira a minha vida Porque não sou melhor do que os meus pais Estranho não é? Este homem de Deus Tão fiel ao Senhor Em determinado momento de sua vida Se angustia Se desespera E com medo De uma ameaça feita por uma Rainha Ele diz Senhor Basta Tira agora A minha vida Eu não quero mais Viver Aparentemente Ninguém estava ali Para ajudar Elias Porém se você conhece a história Sabe Deus mandou um anjo Para confortá-lo Para alimentá-lo Porque é assim No meio das nossas lutas E tristezas Em nosso desespero Quando nós buscamos a Deus Com sinceridade Ele nunca nos abandona De alguma forma Deus manda anjos Mesmo que esses anjos Venham em forma de homens e mulheres Mas Deus coloca alguém em nosso caminho Para cuidar de nós Para nos consolar E para nos guiar para a vitória Deus coloca gente em nosso caminho Para nos socorrer Para nos ajudar Para nos dizer palavras de vida E de esperança E essa palavra é para você Meu amigo Para você Minha amiga Que está vivendo a depressão Creia em Deus Confie no Senhor Você não está sozinho Tenha sua mente e seu coração abertos Para receber ajuda Seja de familiares Seja de amigos De conhecidos Ou mesmo desconhecidos Seja ajuda médica Profissional Não tenha receio De procurar Um terapeuta Um psicólogo Ou mesmo um psiquiatra E se porventura Houver uma indicação Para você tomar Alguma medicação Tome Sem receio E sem medo Deus dá sabedoria Aos médicos E cientistas Para que eles possam Cuidar de nós Que ele abençoe você Lembre-se Todos estamos sujeitos A depressão Até esse precioso Homem de Deus Em algum momento Se sentiu depressivo Ao ponto de desejar A morte Porém o plano de Deus Para Elias Era outro Assim como Para você também Deus planeja Vida Para os seus filhos E como disse Jesus Vida plena Vida em abundância Busque Jesus Confie no Senhor Deus tem vitória Para você Eu sei que Deus está Em seu trono De esplendor E de poder De onde o universo Ele mantém Mas toda vez Que o busco Percebo Sua glória Me envolver Deus nunca muda Mesmo hoje Hoje Aqui neste lugar Deus se faz Revelar Por isso ouça Você nunca está Sozinho Deus jamais o deixará Ele tudo vê Não se esconde ao ver Você chorar Ouve a oração Ouve a oração Que é feita Pela fé E vem ficar Mais perto De você O Deus que eu conheço Tem poder Pode a vida Transformar Agora esconde a oração Agora esconde bem Pra você Que tudo tem Mas vive só Cercado pelo medo Com falta de amor E para quem não tem saída A quem a vida A quem a vida fez Desanimar Deus tem a solução Bem agora Deus ouve a oração Toda a sua angústia Quer levar Você nunca está Sozinho Deus jamais o deixará Ele tudo vê Não se esconde ao ver Você chorar Ouve a oração Que é feita Pela fé E vem ficar Mais perto De você O Deus que eu conheço Tem poder Pode a vida Transformar Fija-me Cansados E obrimidos Ele diz Pois descanso Em mim Encontrareis Veja o sacrifício Que o levou Até a cruz Você nunca está Sozinho Deus jamais o deixará Deus jamais o deixará Ele tudo vê Não se esconde ao ver Você chorar Ouve a oração Que é feita Pela fé E vem Ficar mais perto O Deus que eu conheço Tem poder Pode a vida Transformar O Deus que eu conheço Tem poder Pode a vida Transformar Senhor nosso Deus E nosso Pai Tua palavra Nos conforta Senhor Quando nós pensamos Que mesmo Elias Um precioso homem Que viveu Para a Tua glória Também teve seus momentos De desânimo De tristeza De depressão Tua palavra Nos conforta Senhor Ao perceber que Nós também Estamos sujeitos A isso Mas Principalmente Por sabermos Senhor Que em nossos momentos De angústia Nós não estamos Sozinhos Porque Tu estás Conosco De alguma maneira O Senhor Providencia meios Para cuidar de nós Para nos consolar Nos orientar E nos ajudar Pai Toma nas Tuas mãos Senhor Agora todos Que estão em oração Comigo E que nós Sejamos pessoas Sensíveis Para ajudarmos Os que precisam E que quando Recebermos ajuda Por nossa necessidade Que nós tenhamos Disposição De aceitá-la Como vinda Do Senhor Para o nosso bem É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Uma bênção de Deus Para você E a sua família Que o Senhor Que o Senhor Te abençoe E te guarde O Senhor Faça resplandecer O Seu rosto Sobre Ti E tenha misericórdia De Ti Que o Senhor Sobre Ti Levante O Seu rosto E te dê a paz A voz da profecia É um programa Da Igreja Adventista Do Sétimo Dia